Um abraço aos amigos ligados do canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de quarta, de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil. Copa do Brasil, terceira fase, jogos de ida, quarta-feira, Goiás 1, Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 3, Brasiliense 0, Fortaleza 3, Vitória da Bahia 0, Tocantinópolis 2, Atlético Paranaense 5, Juventude 2, São Paulo 2, Coritiba 1, Santos 0, Portuguesa Carioca 1, Corinthians também 1, Ceilândia 0, Botafogo Carioca 3, Tombense 0, Ceará 2, ontem Atlético Goianiense 1, Cuiabá também 1. Campeonato Brasileiro Série A, jogo antecipado da quarta rodada, quarta-feira, Flamengo e Palmeiras empataram em 0 a 0. Campeonato Brasileiro da Série C, complemento da primeira rodada, na quarta-feira, ABC e Paissandu empataram em 1 a 1. Pelo Campeonato Capixaba da Série A, fase semifinal, jogos de volta, quarta-feira, Nova Veneza 1, Vitória 3, primeiro jogo 2 a 1, Nova Veneza, vitória finalista. Ontem, Serra 0, Real Noroeste 2, primeiro jogo 2 a 0 para o Serra, nos pênaltis 5 a 3 para o Real Noroeste, Real Noroeste finalista, campeonato paulista da Série A, 3, segunda fase, quarta rodada, na quarta-feira, União Suzano 1, São José também 1, Voto Poranguense 0, Comercial de Ribeirão Preto 1, Capivariano 1, Marília 2, Esporte Clube São Bernardo 2, Noroeste também 2, campeonato sul-mato-grossense da Série A, hexagonal final, jogo da nona rodada, quarta-feira, Cerque 0, Costa Rica 1, campeonato paraibano da primeira divisão, semifinal, jogos de ida, quarta-feira, Souza 0, Campinense 1, Nacional de Patos 3, Porta Fogo da Paraíba 1, campeonato maranhense da Série A, final, jogo de volta, quarta-feira, Sampaio Corrêa 0, Cordino também 0, primeiro jogo 1 a 1, nos pênaltis, Sampaio Corrêa 4 a 3, Sampaio Corrêa, campeão estadual de 2022, campeonato Roraimense, primeira divisão, retorno, primeira fase, terceira rodada, quarta-feira, Atlético de Roraima 0, Rio Negro 0, São Raimundo 5, Baré 1, campeonato acriano, da primeira divisão, retorno, primeira fase, quinta rodada, quarta-feira, o Maitá 1, São Francisco 2, a Desc 4, na Uaz 1, ontem, Rio Branco 2, Galvez 4, campeonato Piauiense, da primeira divisão, final, jogo de ida, ontem, Parnaíba 0, Fluminense 1, campeonato pernambucano da Série A1, final, jogo de ida, ontem, Náutico 0, Retro 1, campeonato brasileense, o novo campeonato brasileiro, da Série B, terceira rodada, ontem, Grêmio 3, Guarani de Campinas 1, Londrina 1, Grêmio Novo Horizonte, também 1, hoje, sete da noite, tem CSA e Bahia, nove e meia da noite, Chapecoense e Vasco da Gama, campeonato cearense, da Série A, final, jogo de ida, hoje, tem Calcaia e Fortaleza, às nove e trinta e cinco da noite, Copa Camisa 12 de Futebol Amador, uma promoção da Liga de Futebol de Juiz de Fora, ontem, categoria Super Sênior, final, Botafoguinho, Futebol Clube 0, Bloco da Lata, também 0, nos pênaltis, 4 a 3, para o Botafoguinho, Botafoguinho, Futebol Clube, campeão da categoria Super Sênior, categoria Sênior, final, ontem, Botafoguinho, Futebol Clube 1, Cidade Alta, 0, Botafoguinho, Futebol Clube, campeão da categoria Sênior, categoria Super Master, final, Botafoguinho, Futebol Clube 0, Cidade Alta, também 0, nos pênaltis, 4 a 3, para o Botafoguinho, Botafoguinho, Futebol Clube, campeão da categoria Super Master, da Copa Camisa 12 de Futebol Amador, 2022. Lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 8h20 da noite, tem o programa Prorrogação, e para o canal do YouTube, Papo de Bola FC, com os resultados de quarta, ontem, e os jogos de hoje pelo Brasil, falou Chico Cícero. Tchau. Tchau.